Mas, agora, o sentimento que eu estou sentindo, eu estou é furiosa, viu? Dominique. Credo, Roberto. Dominique, você me deu uma facada nas costas. E a coisa é, e provavelmente é algo que você já ouviu antes, você não foi uma facada profunda o suficiente. E, Liv Morgan. Você conseguiu fugir com o meu título, mas você não vai conseguir fugir para sempre. Eu sou Rhea Ripley, e eu vou lembrar você e o Dominique, quem eu sou. Então, eu quero que você veja. Olá, Rhea. Ah, ela apareceu, é? Olá. Oi. Mas, lá em cima, Dominique e Lee Morgan. Oi, Rhea. Oi, Rhea. De longe. Eu acho que o papai Dom tem algo para tirar do seu peito. O que é isso? Que baia para o Dominique. Rhea. Rhea. Você quer saber por que eu escolhi? Não se preocupe, eu estou adorando ouvir o que o Dominique tem para dizer. Vamos lá, Dominique, fale. Você quer saber por que eu deixei você pela Liv? Eu sou um homem, sou um homem, sou um homem, não vou ser desrespeitado. Você tem o pé de outros, estão dizendo por que o Dominique. Queriam todos estar no lugar dele. Você tentou me mudar. Ela me deixa eu ser como eu quero ser. Você sabe que sendo humildado, ser humilhado por uma mulher como você toda semana, Agora tem uma garota que me ama como eu sou. Ela me dá beijinhos quando eu quero. Ela me deixa jogar videogame quando eu quero. Ela me deixa ser como eu gosto de ser. E ela fez algo que você nunca conseguiu fazer. Finalmente, ela me ajudou a bater o meu pai fracassado. Quer saber, Dom? Eu vou dizer algo que talvez você não tenha escutado há muito, muito tempo. Eu estou orgulhosa de você. Estou orgulhosa de tudo que você conquistou nos últimos anos. Ver você crescer no homem que você virou foi uma das minhas maiores realizações. Quero dizer, você finalmente fez algo sozinho. Você finalmente mostrou que é um homem. Você realizou muitas coisas. Mas uma coisa é... Quando se fala em relação ao seu pai... Olha, eu realmente gostaria que você tivesse batido ele sozinho. Porque eu não gostaria de ter desculpas que você era melhor do que eu. Mas agora... Eu acho que agora você já começou a abrir outras desculpas para provar que você é homem. Provavelmente... O único problema, Dominique... É que talvez essa tenha sido a última decisão que você tomou sozinho. Puxa vida... Puxa vida... Só tem uma coisa... Só tem uma coisa que você falou que é verdade. É que o Dominique é um homem... E ele... É meu. Olha pra você, Ria. Você não tem nada mais. Você não tem família. A sua família está do outro lado do mundo. O Judgment Day já não faz parte de você. E eu fiz isso. Dominique? Olha só. Ele é meu. Ele é meu. Quem é isso? O título mundial feminino... É meu. Sloppy seconds! Sloppy seconds! Eu tenho Dominique, Sloppy seconds, todo dia, todo dia. E eu acho que o Dominique é meu. Ele é meu. Tudo que você amava agora é meu. Acabou? Acabou? Acabou. 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 Não, não, não. Eu quero que você calhe a sua boca, viu? Você disse que você tirou tudo de mim. Agora você está errada, garota. É, você tirou o título. Você também tirou. O meu ponto fraco que era ele. Mas uma coisa que você fez errado é que você me deixou ainda de pé. E enquanto eu estiver de pé, eu virei atrás de você. Eu vou caçar você se você vai ter que me matar para me impedir de ter vingança. E, você sabe, é... 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 Muito bom ter vocês dois aí. Porque nós poderíamos descobrir exatamente quem você é. O que... O que você está falando? Como assim? O que eu quero falar aqui? O que você está falando? Ai, 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 ai! Aparece o Damon Prince atrás dos dois! É! Nossa! Já pegou o Dominique! Credo! E vai para cima dele! Alívia apavorada! Vai correr para onde? E a mami está vindo, hein! A Real Ripley está subindo! Demian Prince! Salta o braço no Dominique! Ela tenta salvar o sujinho! E agora sim! Chegou a Real Ripley! E o Dominique... Como é que é? Agora eu sou homem! Eu sou homem, Celso Alberto Figueroa! É homem coisa nenhuma! Toma! Não demorou muito para o Don Damon Prince tocar no... Colocar as mãos aqui no Dominique! A Real Ripley também lá no... No refeitório lá na cafeteria! Crepe no Cashel do Dominique! Isso é o que antigamente se chamava... O ajuste de contas! E esse aí tem muita conta papagaio! Que tende! Papagaio pendurado! Cheque sem fundo! Do tempo do cheque sem fundo, o Sr. Dominique! Estrangulamento! Aparece pelas costas! Aí! Aí a Carlito! Turma do Judgment Day veio salvar o Dominique! Olha! Turma! Carlito não sabe ninguém de ninguém! Nossa! Que começo de Raw! Vai levando! Vai pintando! A bola jogada na Tandjália! Foi para a linha de fundo! O jogo segue! Boa abertura na ponta! Encarou a marcação! Cruzou! Afasta a Ferrugem!